O presidente da Câmara dos Deputados tomou uma decisão que lhe cabia, uma decisão ancorada naquilo que prevê a Constituição. A peça produzida pelos juristas Miguel Reale e Hélio Bicudo é uma peça extremamente consistente. O que existe nesse momento é um sentimento de todos nós da prudência para que esse processo possa ter o seu trâmite adequado e que a própria presidente da República possa ter a oportunidade de apresentar as suas justificativas. O que é importante que fique claro é que essa é uma previsão constitucional e para nós da oposição, qualquer saída para esse impasse em que a irresponsabilidade do governo do PT mergulhou o país se dará dentro daquilo que a Constituição determina. Portanto, nós recebemos essa decisão do presidente da Câmara com absoluta naturalidade. A peça produzida justifica essa decisão. Os prazos regimentais deverão ser observados. O amplo direito de defesa também preservado. Mas o que eu posso dizer é que há um sentimento crescente na sociedade brasileira que para nós iniciarmos um novo momento no Brasil de retomada da confiança, de retomada dos investimentos, do crescimento e do emprego isso terá que ser feito sem o atual governo. O que nós percebemos é que o atual governo veio perdendo ao longo do tempo pelas suas incoerências, pela sua irresponsabilidade as condições mínimas de nos tirar dessa crise. Portanto, com muita serenidade nós recebemos essa decisão ela está dentro daquilo que prevê a Constituição e obviamente caberá agora em primeiro lugar a Câmara dos Deputados discutir e debater a matéria.